E tem um cara que vai morrer não, mas é que enfim né, que dificuldade pra morrer, o cara morra quando quer Fala pessoal, beleza aqui, quem fala é Russo11, e estamos aqui mais com um vídeo no canal com o Crossfire Vou botar um cara ali, pela primeira vez, estamos com essa arma aqui, acho que é a arma padrão mesmo, não sei se é M4, eu acho que é a arma padrão Joguei uma partida antes, já morremos, não é muito fácil atirar nos caras, mas vamos tentar jogar aqui Tem um cara por aqui, chupa vingança, lixo otário, morreu, vacilão, esse mapa é bem da hora, tem um cara ali em cima Eu tive a impressão de ter alguém lá em cima, não tenho certeza, vamos jogar uma granada lá pra ver o que acontece Ah, tem ninguém lá não E vocês pediram esse game aqui no canal, então eu estou trazendo De repente ela até começa a trazer oficialmente, né, isso vai depender do que vocês estão gostando, feedback, etc Por isso é muito importante vocês comentarem no vídeo e também darem like Nós não matamos aquele cara ali, cadê ele? Ó, mas tá difícil pra caralho, hein mano Se vocês puderem dar ticas aí também vai ser muito, 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 muito importante Ah, agora que eu vou matar o cara, esses caras matam, ali, tem um ali, chupa Vamos ficar um pouquinho aqui, vamos ficar meio ligeiro, ó, tem um ali Matamos, tem outro aqui, cadê ele? Tava aqui Ah, o garoto tem um pen de munição à toa Olha, tem um monte ali, mano, ó Tirei até um cara metralha e ainda morreu Colocar a faca pra andar mais rápido Até que não morremos muito por enquanto Vamos tentar jogar bem aqui Agora eu tenho certeza que tem alguém lá em cima Tem um cara aqui, vamos chegar mais perto Aê, chupa Foi aquele sniper que matou nós Olha lá ele ali, ó, o cara fica ali, ó Mas cuidado pra não levar tiro de sniper Agora é enorme, agora é enorme Como assim, não morreu, meu? Nossa, velho, de novo Mas eu atirei até no cara, meu Não tem como Olha aquele helicóptero ali, hein, da hora Mas de novo, velho Como assim? Eu tô me atralhando nos caras Cara, check de sniper, não existe isso, cara Se for na vida real, por exemplo Não existe isso Vou morrer de novo, você vê? Aí, ó, não dá pra matar os caras de longe Então, vamos lá, vamos lá Vamos tentar chegar mais perto Tem um aqui, cadê ele? Tava bem ali, ó, que viado Ah, caralho Esconde não O que que é isso, velho? Tem um monte de cara aqui Olha ali, ó Aí, até que enfim, hein Vamos peralar de novo Eu acho que tem um ali, hein Olha lá, olha lá Aí Tem um ser headshot, velho Aqui parece que tá tendo bombardeio, velho Toda hora caindo Aí, até que melhoramos Agora estamos em primeiro Acho que o nosso time vai perder muito facilmente Morre, velho Ah, lá eu não consigo matar Acho que não vai aparecer ali, não Vamos tacar a granada Ah, caiu bem no lugar, bem noxo Droga E de pena que eu vim ali Ah, tem que ganhar Olha o cara aqui Opa, headshot Opa, tem um cara aqui Morre, velho E aí Tem que melhorarmos agora O cara pararam de ficar campeonando E matar alguém lá de cima E vocês terem ideia sujeitando também Do que vocês querem ver Sei lá Acesso ao gameplay, etc Vai ser muito importante E aquele helicóptero ali só fica voando Faz nada Não ajuda nós Como assim, velho? Eu tava atirando o cara O cara tava ali sofrendo Cadê ele? Vou pegar lá Ah, saiu bem longe, hein Vamos continuar aqui Vamos tentar aproximar mais um pouco Opa Ó, tem que ter dificuldade de matar o cara Olha o cara aqui Até que não estamos tão ruim assim pra Começando aí pela Pela primeira vez aqui Jogando no servidor lá de cadete Que recruta até cadete, se não me engano O cara não morre É do meu time Ai, ai, ai Eu tô com dificuldade de identificar quem Que é quem do meu time Opa, tem um cara aqui Morre, velho Mas você não morre Aí É shot E Ó, tem um cara aqui Vai morrer não? Ah, até que enfim, né Tô com dificuldade pra morrer O cara mora como quer Ó, tem um monte aqui, velho Deixa eu ver aqui, cara Tem um vindo aqui, eu acho, né Não Da hora aparecem essas carinhas aqui Ó, o cara tá lá em cima Como assim, velho? Vamos lá, vamos lá Tentar Virar aqui É muito difícil de virar Não vai dar não Ainda falta muito Opa, velho O cara tava atrás de mim Como assim? Ó, tem alguém tirando ali, ó O cara não morre, meu Tacou uma granada lá E não morre Olha lá Tudo dá uma... Acabou a partida, galera É, infelizmente, mas Até que matamos Mais ou menos Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Dessa gameplay Né, pela primeira vez E é isso aí Do próximo vídeo Lembrando que deixa um like E comenta E é isso aí Do próximo vídeo Valeu Falou Bom...